A abertura do comércio está na fase em que o decreto municipal permite tudo funcionar por 14 dias. Estamos no sétimo dia de reabertura e por isso ainda é recente afirmar qualquer resultado. Ainda assim, há uma resposta animadora. Por 12 dias consecutivos, Goiás segue com uma queda no número de pedidos de leitos de UTI. Esse dado é acompanhado em tempo real. Até que isso se reflita na taxa de ocupação, demora um pouco. Porque o paciente de Covid é um paciente de internação prolongada, na grande maioria das vezes. Então até que o paciente tenha a alta, seja por melhora clínica ou por um desfecho de óbito, demora. Então não refletiu ainda na taxa de ocupação. Os dados mais recentes mostram que quase meio milhão de goianos já foram infectados pelo novo coronavírus. De segunda para terça-feira, foram 3.988 novos casos. E até agora, 12.118 pessoas morreram por causa da Covid-19. 472.769 estão recuperadas. Os leitos de UTI estão 96% ocupados e os de enfermaria quase 74%. Segundo o secretário de saúde, há cerca de 180 pessoas aguardando um leito de UTI e três crianças esperam sair um leito de UTI pediátrico. Esses pedidos são exclusivamente voltados para quem está com complicações por causa da Covid-19. Todo investimento nosso na área da saúde durante a pandemia, ele tem lastro. Nós mais que triplicamos os leitos de UTI, os hospitais que nós abrimos, os que nós estadualizamos, as UTIs que nós abrimos, tudo isso ficará pós pandemia. Ou seja, todo o dinheiro investido, seja ele federal, seja ele fonte sem estadual, ele está sendo aplicado de forma a não perdermos de vista a regionalização da saúde. Tchau, tchau.